Rússia ameaça de retaliação se o Ocidente não aceitar demandas sobre a Ucrânia. Confira os detalhes. A Rússia alertou nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro, que tomará rapidamente medidas de retaliação se os Estados Unidos e aliados rejeitarem suas demandas de segurança e continuarem suas políticas agressivas, aumentando a pressão sobre o Ocidente, em meio a preocupações de que Moscou esteja planejando invadir a Ucrânia. A Rússia negou repetidamente que tenha essa intenção. Mas os Estados Unidos e demais integrantes da organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, estão preocupados porque o Kremlin reuniu cerca de 100 mil soldados perto da fronteira com o território ucraniano. E realizou uma série de exercícios militares na região. No centro do impasse estão questões sobre o futuro da Ucrânia. A Rússia exigiu garantias de que a OTAN nunca admitirá o país e outras nações ex-soviéticas como membros e de que a aliança reverterá o envio de tropas em outros países do antigo bloco soviético. Essas exigências criaram um impasse que muitos analistas temem que só possa terminar em uma guerra.